Bom dia, bom dia garotado, tudo bem? A nós aí, né? Os dias aí, a da hora demora um pouquinho porque o pessoal que demora vai entregar e se vai atrapalhando um pouquinho. Mas a gente entende essa situação, né? De pandemia, a gente entende essa situação. Vamos lá, então, gente. Olha só. Aí eu escrevi aqui, ó, escala diatônica ou natural. C, entre parênteses, Dó maior, fechado. Então, C quer dizer Dó maior, tá? C é a cifra de Dó. Dó maior, vamos lá. Aí eu escrevi a escala toda aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Deixa eu falar para vocês uma coisa interessante, tá? Olha só. Na escala de Dó maior, ela vai de Dó até o Si, sétimo grau. Essa escala vem até aqui. O oitavo grau é a repetição do primeiro grau. Entendeu? Embora ela esteja uma oitava acima, pode ver, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ela está uma oitava acima, mas ela continua sendo Dó. Então, oitavo grau é sempre a repetição do primeiro. Dó, Dó. Tá ok? Então, deixa eu falar para vocês. aí eu botei aqui, ó. Tá vendo? T, T, S, T, 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 S, T. A escala de Dó maior, ou a escala diatônica de Dó maior, ela tem um, dois, três, quatro, cinco tons. E um, dois semitons, tá? Então, ela é composta de cinco tons e dois semitons, tá ok? Esse semitom aqui, que forma do sétimo para o oitavo, é porque de Si para Dó tem meio tom, tá ok? E eu preciso da oitava para fazer a complementação, para fazer o arremate, a terminação correta da escala, tá ok? Se eu fizer a subindo descendo, vai assim, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Legal? Então, aqui, ó. T, tom, S, T, semitom. Tá? Então, a escala de Dó maior, que também é a escala modelo das escalas do modo maior. Ela tem, ou ela é composta de cinco tons, dois semitons. E por que que é modelo? Porque ela é o exemplo para todos os outros tons maiores, tá? Embora eu não vou tratar com vocês dos outros tons ainda, mas é bom você saber que nós temos aí sete tons com sustenidos, sete tons com bemol, tá ok? E temos a Dó maior modelo. Então, nós temos um total de quinze tons maiores. Legal, gente? É bom saber disso. Legal? E aí, o que é tom? Tom é o intervalo. Eu vou dizer para vocês assim, para a gente entender um pouquinho melhor, para ficar mais fácil o nosso entendimento. Vamos pensar que um tom tem um metro. É claro que não é nada disso, mas assim, para a gente tentar captar a mensagem. Um tom, um metro. Meio tom, meio metro. Meio tom é a metade de um tom, né? Ou semitom. Meio tom é a mesma coisa. Logo, o tom é o intervalo entre uma nota e outra. E semitom é o menor intervalo, que é a metade do tom. Legal? Então, gente, você vai observar que eu coloquei o nome aqui das notas para a gente começar a trabalhar bem isso e entender esse negócio, né? E também eu coloquei os números, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está em romano, tá? Está em romano. Mas, uma outra coisa que eu preciso dizer para vocês é que cada uma das notas, cada uma das notas da escala é chamada de grau. Então, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau e oitavo grau, que é repetição do primeiro. Não é isso? Então, e cada um desses graus tem um nome, tá? A nota é Tó, é o primeiro grau e esse primeiro grau tem um nome como grau. A nota é Ré, é o segundo grau e esse segundo grau tem um nome como grau, tá ok? Então, eu vou colocar essa escala para vocês, tá? Agora, tá ok? Vou apagar aqui, ó. Tom, semitom, vou apagar. Legal? Agora eu vou colocar aqui para vocês, ó. Primeiro grau, tórnica. Segundo grau, super, super, tônica. Terceiro grau, terceiro grau. Mediante. Quarto grau. subdominante. Quinto grau. Dominante. Sexto grau. Sexto grau. Sexto grau. Super, dominante. Muito baixo, né? Ok? Então, faltam dois. Primeiro grau, tônica. Segundo grau, super, tônica. Terceiro grau, mediante. Quarto grau, subdominante. Quinto grau, dominante. Sexto grau, super, dominante. Sexto grau, super, dominante. Oitavo grau. Tônica. Tônica, repetição. Tônica, repetição. Então, na verdade, o oitavo grau é a repetição do primeiro grau. Está ok? Então, gente, vamos lembrar aqui. A nota é Dó, mas ela é o primeiro grau de Dó maior. Logo, ela é a tônica. Entendeu? A nota é Ré, é o segundo grau de Dó maior. E ela é supertônica. Como o grau, ela é supertônica. Está ok? Nota Mi, que é o terceiro grau da escala. E na função de grau, ela é mediante. Fá é o quarto grau. A nota é Fá, mas na função de grau, ela é a subdominante. Sol é o quinto grau. Na função de grau, o Sol é dominante. A nota Lá é o sexto grau da escala modelo. E como o grau, ela é a superdominante. A nota Si é o sétimo grau da escala. E como o grau, ela é a sensível. Dó, o oitavo grau. Tônica, repetição. Ok? Legal, gente? Então, mastique isso aí para ficar legal, tá bom? Vamos lá. Então, a tarde abençoada. Eu vou ter que deixar um espaço. O rapaz vai ter que gravar um negócio aqui. E aí eu volto com vocês, se der ainda hoje.